Aliás, vocês todos estão de parabéns! Muito obrigada por vocês existirem. Mais uma vez eu quero dizer que eu sou muito grata pela sua amizade. Amo os nossos grupos. O artesanato e eu que fiz, que tá bombando, todo mundo compartilhando peças lindas lá. Vou mostrar algumas hoje. Quer ver só? A nossa querida Celeste Fernandes Sá, ela é de São Paulo. Ela faz decoração em garrafa e flores de TNT. Ó que trabalho bonito! Lindas as suas flores, viu Celeste? Lindas! A Renata Suave, ela também é de São Paulo, ela faz a cachorramizadora. Olha, pra deixar tudo bonito. Aí a Maria Bernardo, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ela faz o bordado em toalha. Também tá muito rica. A Marta Rodrigues, de Curitiba, ela faz... Olha que fofuro! O Cid, gente, da Era do Gelo. E é em garrafa de vidro. Que trabalho diferente! Posso falar? Vocês arrasam! É muita criatividade! Vocês são demais! E você que gosta de artesanato, entra no nosso grupo, Artesanato Eu Fiz, solicita a participação, a gente dá um aceite e ali você vai entrar em contato com outras artesãs, conhecer novas técnicas. Sabe, a gente tem que se unir mesmo. Sozinho a gente tá perdido. Mas é na união que a gente encontra a nossa força e vence todos os obstáculos. Vamos em frente? Tchau, tchau. Tchau.